É a noite, vamos pra cantar Então vamos lá Não consegui Olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Enxergar as coisas que me levam com o meio O pensamento de enxergar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As louvoras que me levam até você Enxergar as coisas que me levam até você Quando você me olhar O universo contira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Para sempre vou te amar Mas talvez você não entender Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Já parei de ser verdadeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Agora são vocês Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Já parei de ser verdadeiro Já parei de ser verdadeiro Até o mundo acabar Gostando